O time da Safari, enfim, muito obrigado pela disponibilidade de todos os analistas. Mas como é que vocês estão vendo aí para a Bolsa esse ano de 2021? Tem uns analistas que falam de 130, 150 mil pontos, tem algum setor que vocês estão mais animados, enfim. Como é que você acha que vai ser ao longo do ano esse stock peak, ou seja, como é que vai ser essa seleção de ativos? Até a gente viu aqui, estava comentando, por exemplo, esses últimos IPOs de tecnologia. Será que tecnologia vai ser a moda da vez desse ano de 2021? Tecnologia, digo, novas empresas, onde é que será que está o valor, olhando para 2021, para as ações aqui mais conhecidas e olhando para Ibovespa, principalmente? Bom, vamos lá. Acho que tem duas condições fundamentais que a gente precisa, ou três que a gente precisa satisfazer para a gente achar o mercado bom. O primeiro é assim, tem aquela história de que o rabo nunca balança o cachorro, né? Então, lá fora precisa estar bom, né? Então, se lá fora estiver bem, acho que a gente tem um bom, já um bom começo para dizer, bom, a gente tem uma chance de ir bem aqui. É muito difícil a gente ir bem quando o mundo inteiro está indo mal. Eu acho que a gente tem aí China recuperando muito, né? Fortemente, Estados Unidos, então, impressionante, né? Perspectiva de crescimento de PIB lá de... A gente não faz projeção, mas vê os números aí das casas de análise. É 6, 6,5% de crescimento de PIB, que é um negócio impressionante. Então, a gente tem um cenário lá fora muito positivo. O que nós temos aqui? A gente tem juros baixos, né? E, ah, mas a Selic vai subir. Vai subir, mas o juro longo já estava aí por volta de 6, 7, né? Depende do prazo que você olha. Se olhar 10 anos, está mais para 8, está uns 7 e pouco. Se olhar 5 anos, está mais baixo ainda do que isso, por volta de 6. Que acho que é um número aí razoável, se eu pegar um juro real de 3. Com inflação de 3, teria um juro nominal longo aí de 6. Pode colocar algum prêmio aí da 6,5, 7. Mas, enfim, já é o juro que a gente vinha olhando no passado. Agora, qual que é a condição para esse juro ficar aí? Acho que essa é a próxima coisa que a gente tem que satisfazer. O próximo ponto para dizer, bom, então eu fico animado com o mercado. É o fiscal ficar no lugar. E o fiscal ficar no lugar não é fazer grandes reformas. A gente acha que, de forma administrativa, tributária, é muito difícil fazer esse ano. É o governo não fazer bobagem, não romper o teto. Se a gente mantiver o teto, acho que a gente já satisfaz essa condição para dizer, o mercado doméstico pode ser muito bom. Se a gente fizer essa PEC dos gatilhos, dos fundos, enfim, acho que aí a gente tem um a mais aí para o mercado andar. E aí acho que pode ser. A gente não projeta número para o índice, porque a gente não traqueia o índice. Mas acho que esses números de 140 e 150 são, 150 mil pontos, são perfeitamente factíveis para esse ano. E o que a gente gosta, né? Dados essas condições e olhando que... Tem um outro ponto também que, assim, a gente está acompanhando isso é muito de perto, que é a vacinação contra o COVID. A vacinação tem andado no Brasil, a gente demorou para comprar a vacina, principalmente o governo federal, comprou 2 milhões de doses até agora. A vacina que a gente está usando mesmo é a Coronavac, o contrato foi fechado lá atrás, pelo Dória. Não estou aqui fazendo propaganda de nenhum político, acho que cada um errou a seu modo aí. Mas o fato é que a gente precisa de mais vacina. A gente tem vacinado bem, o nosso programa funciona bastante bem. Então, em a gente conseguindo vacinar com as outras condições que eu já abordei aqui, então a gente vem... O nosso cenário, ele indica uma locação para a gente muito doméstica, né? Porque aí você vai ter uma recuperação de PIB, vai ter uma recuperação de renda esse ano, vai continuar crescendo o crédito, seja imobiliário, seja o crédito ao consumo. Então, a gente gosta bastante de varejo, a gente acha que tem alguns temas aí de varejo que, assim, para a gente são, assim, bastante interessantes. Gostamos também... Então, o varejo é uma parte, praticamente um terço do nosso portfólio, está aí. E aí mistura varejo online, que a gente continua gostando de algumas coisas. Gostamos muito de pão de açúcar, pelo trigger que tem aí, né? Pela perspectiva aí da listagem do açaí e do pão de açúcar separadamente, que vai ser um grande ganho para a ação. A gente enxerga aqui que, assim, o valuation do açaí, uma das duas coisas está errada. Ou o açaí ou o grupo Matheus estão errados, né? Ou o açaí tem que subir muito, ou o Matheus tem que cair muito. Não dá para ficar onde está assim que o açaí for listado. Então, o pão de açúcar é um dos top picks aí da nossa carteira. A gente acha que tem um upside impressionante daqui para frente. Tanto pela separação do açaí, quanto depois você vai olhar e falar, bom, agora não tem mais o açaí para esconder a ineficiência do pão de açúcar. Bom, vou olhar o pão de açúcar. Pô, mas pera aí, aqui dentro do pão de açúcar, do que sobrou, né? Ex-açaí. E temos também o êxito na Colômbia, que é uma operação redonda. Então, o mercado vai passar, não só dar valor para açaí, mas dar valor para essas coisas também que são boas. O próprio pão de açúcar fez uma lição de casa grande ali. Então, tem valor para extrair ainda daí. Arrumou a parte do IP Mercados, que fica na parte do pão de açúcar. E eu acho que o mercado vai passar a precificar o êxito da maneira mais adequada, né? Hoje, você conversa com as pessoas, todo mundo fala, tem pão de açúcar e açaí. Mas ninguém lembra que tem êxito lá dentro, né? Que é uma operação grande também. E aí, tem outras coisas. Tem o mercado livre, que a gente gosta, entre outros nomes aí. Então, um terço é isso. Tem uma outra parte, que é commodities, que é relevante na nossa carteira. Temos 20% em commodities. Como eu já disse, né? Recuperação global vai continuar levando preço de commodities para cima. Não só preço, mas volumes também. Por exemplo, em minério de ferro, você tem um problema de abastecimento. Em celulose, a gente não tem, por enquanto, problema de abastecimento. Mas eu acho que o que nós vamos ter é um mercado indo para outras aplicações para celulose. Por exemplo, por que não substituir embalagens de plástico por papel? Se a gente tem uma... O mundo está olhando com muito mais comprometimento para a tese de ESG. Então, assim, aqui também tem um negócio que a demanda pode ser diferente do que está nas curvas de projeção. Então, é um outro ponto que a gente gosta bastante. E, por fim, o que a gente gosta... Tem mais três coisas que eu acho que queria destacar aqui. Bancos e seguros. E aí, em especial, o BTG, que é a maior posição nessa rubrica bancos. Temos 11% em bancos e seguros. O BTG é uma parte relevante disso. Eu já disse aqui os motivos de eu gostar do banco. Eu acho que ele vai continuar crescendo ao longo do tempo. Tem uma parte da carteira, que é uma carteira que a gente chama de carteira tech, onde estão partes desses IPOs que a gente falou. Empresas que não é... A LocalWeb não é o IPO, mas é uma empresa que a gente já carrega há algum tempo também. E depois, incorporadores de imóveis e saúde completam o portfólio. Na saúde, a gente acha que tem muita coisa indo para crescer, tem muita consolidação para ser feita. Tem os planos verticais, tem a parte de hospitais com o Reddor. Incorporadores de imóveis é uma carteira diversificada, com uns quatro nomes aí, com quase 10% do PL e do fundo. A gente acha que, se a gente mantiver esse juro baixo, como eu falei, juro longo aí de 6%, 7%, 8%, esse setor continua crescendo nos próximos anos. Então, a gente continua otimista também com as incorporadoras. Eu acho que eu falei bastante aqui, mas deu para dar um grande resumo. Então, varejo, um terço da carteira. Commodities, 20%.